Césimo! Presidente! Todo mundo pra fora da cama porque já tem breaking news. Assim. Buemba Buemba! Governo federal faz lista de formadores de opinião divididos entre detratores e favoráveis ao governo Bolsonaro. E eu estou arrasado. Eu não estou na lista, Megali. Somos dois, Simão. Eu não sou detrator. Força, guerreiro. Eu não sou detrator, eu sou de Volvo. Sou de BMW. Eu sou só de golzinho. Eu não sou detrator, não sou detrator. Detrator, não. Estou fora. Olha, os detratores são o Guga Chakra, Felipe Neto, Vera Magalhães, favoráveis ao governo Bolsonaro. Olha, meu filho, essa lista é típica de democracias. Assim como Venezuela, China, Cuba, Coreia do Norte. É, mas também é uma lista que contou aquilo que a gente já sabia, né, Simão? Vamos combinar? Vamos. Alguém ficou surpreso ali? Mas não precisa fazer lista. É. Mas o Guedes não sabia. É. Não, não. Placa. Acabei de receber uma placa. Eu adoro as placas. Pelo WhatsApp. É um boteco, é um banheiro de boteco. Tá aqui. Muito educado, hein? Uhum. Por favor, quem tiver pinto torto, sentar na bacia. Que é a posição? É verdade, ela. Ela, a placa, toda a nossa. Ô, Tomoto, vocês estão com a placa aí. Sim. Carli, você tem cara de quem tem pinto torto. Simão! Ô, Simão, eu sou de centrão. Agora eu quero saber como é que é a fiscalização nesse estabelecimento. Olha, o meu não é torto, o meu é bipolar. É torto, mas é brincalhão. Meu Deus, gente. E agora, o bafo do dia. Ah, é breaking news? A gente fazendo a Glória Pires, né? Não posso opinar. Direto do quartel da saúde. Moimba, Moimba. Pazuello é especialista em logística. Isso. É. Tudo ele fala. É lógico, presidente. Qualquer coisa que o presidente fala, lógico. É lógico. É lógico. Não precisa vacina, não, que a gente tenta cloroquina, tá ok? Lógico. É lógico. Máscara não funciona. É lógico. É especialista em logística. Tá, é isso aí. Eles já falavam mesmo. Mais breaking news. Nossa, é muito. Boimba, Boimba. Logística zero. A gente ainda não tem nem seringa. A vacina vai ser aplicada com fuzil. O Eduardo vai aplicar na gente. Quem? O Eduardo. O zero dois. Chega lá. Selva. Ô, Witzel, onde é que vacina? No braço ou no bumbum? Na cabecinha. Na cabecinha. Na cabecinha. Selva. Pum. Não, só se aplicar com fuzil, menina. Porque eles mandaram fabricar seringa agora. É. Então a entrega vai ser pra novembro de 2021. E olha lá, né? São só 400 milhões de seringas. Prete grátis. Pouca coisa. Prete grátis. 400 milhões de seringas. A tartaruga tá apavorada, né? Se um canudinho fazia aquele... Break news. Break news. Boimba, Boimba. A Pfizer não compraram porque o Ministério da Saúde não tem freezer. É. Mas um cooler não serve. Pega a adega climatizada do FHC. É. 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 Pega a adega climatizada do faz ano. Improviso. Agora, construir nem pensar, né? Não. Aí é demais. É. Aí é demais. Improviso. Guarda tudo no barril de chope. Pronto. Isso aqui não falta. Que tá geladinho. Mais breaking news. Boimba, Boimba. Coronavac e Anvisa não liberam. Não. Porque é do Dória e da China. É. Que são os dois inimigos do bolso. É a pior combinação que tem. É. Não, menino. Eles estão... Eles foram fiscalizar o laboratório na China. Aí, quando voltar da China, eles vão dizer que tinha uma barata. Ah, não tinha uma barata no show do laboratório. Deferido. Aí, volta pra China pra ver se mataram a barata. É. Mais breaking news? Eu perdi a conta. Boimba, Boimba. A russa, eu não quero. Eu não vou confiar em convênio entre o Putinho e o Ratinho e o Júnior, né? Você não confia em Dória e em China? Que dupla improvável, né? Não é? Não é? E o Putinho, vamos combinar que ele é especialista em veneno, né? Perguntaram se a vacina V é V de vacina, não é de Vladimir. É, porque Putin tá no meio da Sputinica, né? Essa é da Bigato. Chama Sputinica, porra da Martina. Foi tudo por espaço. E nós também. Hasta manhã, presidente. Hasta manhã. Fui.